Fala galera! É aqui né? É que eu não tenho muito costume, sou novo nisso. Fala galera! Boa tarde! Como é que vocês estão? E aqui mais um Dicas do Lab e hoje o que a gente tem? Boias! Então várias boias, hoje a gente vai apresentar para vocês algumas opções de boias e a utilização delas. Beleza? Fica aí logo depois da vinheta e no final do vídeo tem dica bônus. Valeu! Galera, assim como eu falei para vocês, algumas opções. Ah, e antes de começar esse vídeo, não esqueça. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. A única loja de pesca com LinkedIn. Beleza? Então segue a gente lá e no YouTube também. Dê o seu like, compartilhe aí com a galera toda porque todo mundo precisa saber dessas informações sobre pescaria. Bom galera, vamos lá. Começando sobre algumas opções de boias. O que a gente tem? Quais são as opções? Eu vou começar uma das boias mais vendidas, um dos tipos de boias mais vendidas aqui no Laboratório da Pesca que são as boias cevadeiras. Beleza? Como que funcionam as boias cevadeiras? Para quem não sabe, ela funciona da seguinte forma. Você enche o copo, o que a gente chama de copo, tá? De ceva. Quando você arremessa, o copo bate na água, o isopor sobe e solta a ceva. Isso, essa ação dessa boia faz com que os peixes se concentrem em volta dela. Beleza? E aí a sua isca tá aqui, seja uma antena, seja um direitinho, uma furadinha, uma massinha, alguma coisa. Tá próximo de onde os peixes estão comendo. Beleza? Essa é a utilização da boia cevadeira. Então, se você vai pescar em pesqueiros, se você vai pescar tambaqui, pacu, principalmente peixes que comem na superfície, use preferencialmente uma boia cevadeira que você provavelmente vai ter um bom resultado. Ela tem boias cevadeiras de vários tamanhos, aí vai depender da quantidade de ceva que você quer arremessar e do tamanho do pesqueiro também, porque é uma boia maior, fica mais pesado, proporciona um arremesso maior. Beleza? Então, ok. Primeira boia. Segunda boia, boia pino, tá? E boia pino ou boia torpedo, né? Como você preferir, dependendo da região, hein? Eu peguei especificamente um torpedo da JR, que é um torpedo com esse, o que seria o chumbo encapsulado. E pra que serve esse chumbo encapsulado? Ele substitui o chumbo de verdade. Então, a boia torpedo, ela tem a vantagem, assim como a boia cevadeira também tem um peso aqui, ela te proporciona tanto o peso pro arremesso, quanto um sinalizador na hora que o peixe tá puxando, tá? Então, tem gente que pergunta, muitas vezes a pessoa tá começando a pescar, e ela pergunta pra mim, ah Henrique, mas eu não preciso colocar um chumbo pra conseguir arremessar? Pode ser utilizado um chumbo, um chumbo de poita, mas que aí a gente explica num outro momento. E nesse momento, a gente tá falando especificamente sobre as boias. E essa boia, qual que é o diferencial dela com relação às outras boias? Uma boia com um chumbo encapsulado, que é o caso dessa, e eu vou chacoalhar pra vocês identificarem, tá? Estão escutando o barulhinho? Provavelmente sim. Depois você dá uma ampliada no barulhinho, Luizão. Então, esse barulhinho, por quê? Porque aqui dentro tem uma espécie de granulado de metal. Beleza, fora da... e aí eu vou pegar uma outra aqui, com o chumbo de verdade. Beleza? Deveria ter pegou antes, mas tudo bem, segue o jogo. Quem sabe faz ao vivo, né? Ó, o que que acontece? Chumbo encapsulado e o chumbo normal. Fora da água, os dois podem ter, hipoteticamente, o mesmo peso. Porém, quando eu entro em contato com a água, como aqui dentro, dentro dessa cápsula tem ar, ela tende a ficar um pouco mais leve do que essa daqui, que tem um chumbo. Então, qualquer toque que o peixe dá, automaticamente ela já tomba, se tornando uma boia mais sensível. Isso é uma característica da boia flash com chumbo encapsulado da JR, beleza? A JR tem outras boias também tão boas quanto, mas essa daqui te proporciona uma maior sensibilidade, ok? Ah, utilização. Normalmente, quando o peixe tá um pouco mais manhoso, comendo um pouco mais no fundo, ou que você, de repente, precise de um arremesso um pouco mais longo e você não tem tanta habilidade pra arremessar uma cevadeira, o pino, ele te proporciona um arremesso mais facilmente, um pouco mais longo. Então, por exemplo, pesqueiro pantanosso, por exemplo, que é um arremesso bem longo, você pode utilizar um flash que vai super bem. E aí, também serve pra quando o peixe tá comendo um pouco mais no fundo, porque você não precisa cevar na superfície, você coloca um chicote maior aí, de dois, três metros de profundidade, ou até mais, como, por exemplo, o pesqueiro mihara, você coloca um chicote aí de cinco metros pra pescar lá naquela vala dele e melhor usar um pino, porque daí te proporciona, te possibilita pescar na profundidade, dependendo da camada que o peixe tá comendo. Beleza? Próxima, próxima boia, galera. Pirapitinga, da JR. A boia Pirapitinga, dá pra ver legal? A boia Pirapitinga, da JR, bem como outros pinos pequenos, te proporciona um arremesso bom, mais preciso, até por conta da aerodinâmica dela, e um pouco, em lagos um pouco mais próximos. Ah, mas eu não posso usar essa boia pra um lago largo, pra um lago grande? Pode, só que, por conta do peso dela, talvez você não chegue na outra margem. Outro ponto é que é a visualização, então é muito mais fácil você enxergar uma boia desse tamanho do que uma boia dessa. O estilo de pescaria vai ser muito semelhante, a questão é a funcionalidade de acordo com o tamanho do lago e também o peso da isca. Se for necessário usar uma massa um pouco mais pesada, essa daqui ela tende a tombar, essa daqui pelo tamanho dela, ela tende a flutuar e segurar o pino reto e amassa lá onde ela tem que ficar. Beleza? Aí tem a Tantinga, que é assim como outras boias da JR, tá? Ela é pequena, assim como a Pirapitinga, mas ela tem, se vocês observarem, o chumbo encapsulado, tá? Que é aquela característica da sensibilidade que eu comentei com vocês. Beleza? Então, aqui são as boias, basicamente as boias pra pesqueiro, cevadeira ou boias pino. Agora a gente vai pra uma outra boia, que é bastante procurada, que é a Paulistinha, também conhecida como Paulistinha com chucalho. Fica aqui perto do microfone, fica fácil de escutar. Ela serve normalmente pra roubá-lo, o pessoal gosta muito dela pra pescaria de roubá-lo, porque ela faz esse som, atrai o peixe, o peixe quando chega na proximidade de onde tá tendo som, ele vem e ataca a isca que normalmente tá aqui na parte de baixo. Beleza? Outra boia muito interessante, é a boia da Tanaken. É uma boia popper. Curioso, né? Então ela é um misto de boia com isca artificial. Dá pra ver legal ela aqui? Sim. Pode ver a boca. Ah, boa. Ela é uma boia popper, então, aqui via de regra tem um chicote, e aí vai depender da profundidade que o peixe tá comendo. Esse chicote vai ter um anzol, normalmente com um camarão, tá? E aí o pescador que vai amarrar por aqui, essa aqui é a parte que amarra, tá? Então, em mangue, em canais, ela funciona muito bem. Então o pescador vai fazer um trabalho, quase como um trabalho de isca artificial, ela vai popar, o que que é o trabalho de popper? Ela vai fazer um som na superfície da água. Quando o peixe se aproximar, ele vai ter um camarão aqui no chicote, e ele abocanha o camarão. Costuma ter muita eficiência, principalmente na pescaria de robalo, em lugares como canais e... e mangues. Beleza? Agora vamos pra pescaria de água salgada, mas saindo um pouco ali da costa, onde você vai pegar a espada, vai pegar a bicuda, vai pegar a pregereba. E aí tem duas boias que o pessoal sempre pergunta a principal diferença entre elas. Aqui eu tenho uma boia pra pregereba. E por que uma boia pra pregereba é diferente de uma boia, por exemplo, pra espada? Beleza? Deu pra dar o zoom aí, legal? Qual que é a principal diferença? Essa aqui tá de ponta cabeça. Qual que é a principal diferença? Tamanho. A pregereba, via de regra, ela costuma ficar embaixo de estruturas, né? Então a boia pra pregereba, ela é um pouco mais gordinha, via de regra ela vai ser um pouco mais gordinha, exatamente pra atrair como estrutura, e logo abaixo dela, cerca de um metro pra baixo, você vai ter a isca ali, normalmente uma sardinha. Isso aumenta a eficiência da pescaria de pregereba, principalmente em traineira com isca natural. Beleza? Ah, e ela tem normalmente esse caninho aqui, ó. Pra que que serve esse caninho? Esse caninho tem um item que a gente chama de luminol, tá? É uma luz química. Essa luz química você quebra, ela fica acesa durante 12 ou 24 horas, tá? Vai de acordo com o tamanho que você adquirir. E você finca ela aqui, então te possibilita pescar, fazer a pescaria noturna de pregereba também, beleza? Costuma ser muito eficiente. E aqui a gente tem uma boia que ela tanto pode servir. Ela é mais conhecida como uma boia de espada, tá? Mas ela pode ser utilizada também pra pescaria de bicuda, inclusive pode acontecer também de entrar pregereba nela, tá? É um pouco menos provável, mas existe essa possibilidade. Ela também tem o adaptadorzinho aqui, ó, do luminol, beleza? E o chicote fica com uma sardinha aqui cerca de um metro pra baixo, ok? Bom, voltando para os pesqueiros, a gente tem as boias conhecidas como boias, boia lambari. A boia lambari, ela tem vários tamanhos, desde o tamanho zero aí até o tamanho 18, 16. Essa daqui é um tamanho 4, que é o tamanho mais popular, tá? A boia lambari, ela tem, além da utilização pra pescaria de lambari, assim como o próprio nome dela já fala, ela também é utilizada pra pescaria de tilápia. Por quê? Porque ela é uma boiazinha muito sensível, então a tilápia come por sucção. Quando ela suga a isca, ela carrega a boia, te sinalizando que tem um peixe lá, mas ela não atrapalha puxando a isca de forma contrária. Então tem a tendência da tilápia abocanhar a isca e levar embora mesmo. Aqui eu tô com dois modelos, embora sejam duas boias lambari, se vocês observarem, essa é de isopor, essa é de EVA, tá? Aí vai uma constatação nossa aqui, fazendo as pescarias aqui no laboratório da pesca, a gente identificou que a boia de isopor, ela tende a durar um pouco menos do que a boia de EVA. A boia de EVA demonstrou um pouco mais resistente aí, principalmente na pescaria quando você usa ela como uma boia cagueta. E eu vou explicar o que é uma boia cagueta. Antes de explicar o que é uma boia cagueta, eu vou explicar porque essa daqui tende a durar um pouquinho mais que é a boia de EVA. Muitas vezes o tambaqui, pacu, eles tendem a atacar essa boia que tá sendo utilizada como cagueta. A boia de isopor, ela é menos resistente, então ela tende a ficar mais danificada, mais rápido. Já a de EVA não, ela tem uma durabilidade maior. E aí, o que é a boia cagueta? A boia cagueta normalmente é utilizada com uma boia cevadeira. De que forma? Você amarra a linha que vem da carretilha aqui e daqui sai um chicote que vai pra sua anteninha, que num outro vídeo o Danilão já mostrou as anteninhas aí, inclusive, até deu algumas anteninhas pra quem assistiu o vídeo e veio aqui falando que assistiu o vídeo. Beleza? Então, depois da boia cevadeira, você tem um chicote, no meio desse chicote você coloca uma boinha cagueta. Porque às vezes o peixe tá tão manhoso a ponto de não carregar essa boia, que é uma boia pesada. Então ele vem na anteninha bem devagarzinho, dá uma mordida e aí o cagueta, que é essa boinha aqui e muitas vezes o peixe ataca ela, o cagueta ele vai te demonstrar, ele vai sumir. A gente brinca, fala que ele pisca. Ele dá uma piscadinha, é a hora que o peixe tá lá na linha, então você pode fisgar que provavelmente você pegou. Se você tiver com a anteninha ou o palminho direto no boião, talvez você não tenha tanta eficiência, tanta eficácia, porque o peixe é um peixe, às vezes tamanhoso e é uma boia muito grande, então ele tende a soltar rapidamente quando ele sente o peso da boia, mesmo sendo um peixe grande. Beleza? Essa daqui é a boia pena ou tainha, depende da marca, mas é mais conhecida como uma boia pena. A boia pena, ela funciona de uma forma muito eficiente aonde você passa, dá um zoom aqui, Luizão, você passa a linha por essa primeira argola, que é uma borrachinha, tá solta, e por essa segunda argolinha aqui, dá pra focar aqui também? Beleza, então você passa a linha por aqui, por essas duas argolinhas e diferentemente do pino, que o pino tende a ficar reto, a boia pena, ela tende a ficar deitada sobre a superfície da água, então ela vai ficar na horizontal, dessa forma. Quando o peixe der uma cutucada, porque a linha tá passando por aqui e tá indo pra sua isca, quando o peixe der uma beliscada, o que ela vai fazer? Ela vai virar, te sinalizando que existe um peixe, então antes dela afundar, ela faz esse movimento, sinalizando que existe um peixe ali, tá? Ela também, a gente tem relatos de clientes, eu nunca utilizei, mas a gente tem relatos de clientes que já utilizaram a boia pena como uma boia cagueta, tá? Pode ser que funcione, pela lógica, funciona, beleza? Então é uma outra utilização pra essa boia pena. E por último, a gente tem a boia ovo, a boia inteligente, a qual também, ela é munida desse caninho aqui, onde você pode colocar o luminol pra pescaria noturna, ela já vem com chicote, qual que é a principal característica dela? Assim como a boia pena, quando a isca sai do anzol, ela deita, enquanto a isca tá fazendo o peso, ela fica pra cima, então quando ela deitar, você sabe que não tem mais isca, você recolhe ela e coloca mais isca, pra você garantir que você vai pegar seu peixe. Beleza, galera? Passei basicamente pela maior parte de iscas, ou de boias, inclusive, só tá faltando uma aqui que a gente não conseguiu encontrar aqui na loja, que é a boia pão, tá? Mas se tiver alguma dúvida, a gente explica pra vocês como é que isca. Ah, tem um vídeo? Então legal, galera, vai na playlist, aqui né, eu sempre sei o que fazer, vai aqui ó, na playlist, vai aqui na playlist, tem um vídeo somente sobre a boia pão, lá vocês vão entender como é que isca ela, como é que funciona e qual é o tipo de pescaria que você vai fazer com ela. Beleza? Então é isso, galera, mas, mas, não acabou por aqui, beleza? Fica um pouquinho mais que agora tem. Pra você que ficou até o final do vídeo, tem a dica bônus, beleza? Vamos lá, dica bônus, qual é que é? Muita gente fala que não quer gastar tanto dinheiro com o Seba e realmente não tem tanta necessidade. Pra isso, o que você faz? Usa uma boia grande, nesse caso aqui, como exemplo, eu tô sugerindo a maceta, é uma boia que cabe muita Seba, tá? Você vai dar, a gente chama de copado, então você vai dar cinco, seis copadas no mesmo lugar, usando um snap, tá? Que é uma espécie de clipzinho, você despluga ela aqui do girador, ok? E aí, você coloca, ao invés daquela boia grande, você coloca essa boia através desse snap, que é uma boia bem menor, ok? Essa daqui é uma boia vagalume, você coloca uma boia que é bem menor, e aí você fica fazendo a manutenção da sua Seba. Dessa forma, você vai continuar condicionando o peixe a permanecer perto de onde você tá arremessando a sua isca, tá? Mas não vai gastar tanta Seba, não vai precisar consumir tanta Seba. Isso é bom, tanto pro seu bolso quanto pro próprio pesqueiro, porque também no pesqueiro o excesso de Seba acaba prejudicando a água do lago. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, o meu primeiro vídeo dessa série, e Laboratório da Pesca, a gente pesca com você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí